Oi gente, hoje eu quero mostrar mais uma vez para vocês como está sendo o meu café da manhã aqui onde eu estou hospedada aqui em Dubai. Cada dia uma comida diferente, mas geralmente é basicamente isso que eu como no café da manhã. São duas xícaras de café com leite, um suco de laranja, um suco de abacaxi em variedade de melão, um coração de chocolate, pão árabe, sempre uma salada verde integral com hummus, que eu adoro. Começar o dia com um cafezinho bem quente, um raçãzinho bem quente, aqui assim.